Música A ideia não é bem uma vistoria, até porque a obra é de responsabilidade do próprio Palmeiras e da construtora. Mas a ideia foi visitar a obra, atendendo o convite do Palmeiras. E também, a pedido do Palmeiras, a prefeitura procurar encontrar uma maneira de dar um apoio à construção dessa arena e das instalações do Palmeiras. São instalações que vão beneficiar milhares de sócios, milhares de torcedores, milhares de pessoas que virão aqui assistir shows, outros eventos. A cidade de São Paulo, cada vez mais, ela se caracteriza por uma cidade que presta serviço, uma cidade que realiza muitos eventos. E é evidente que a prefeitura tem a obrigação de atender esse pedido do Palmeiras e estudar a possibilidade de algo ser feito em apoio a esse importante investimento na cidade. É um investimento que não é para o Palmeiras, é um investimento para a cidade de São Paulo. E, portanto, nós aceitamos esse desafio e, evidentemente, dentro das normas técnicas ou de alterações em legislação que não prejudiquem a cidade, nós poderemos, sim, analisar e fazer uma proposta. Essa é uma obra, o Estádio Palmeiras, Arena Palmeiras, é uma arena de São Paulo. Eu acho que São Paulo, a partir dessa obra, a partir de algumas melhorias que vêm sendo feitas pela prefeitura, vai ser uma nova cidade, já é uma mega cidade. Eu só posso agradecer o prefeito, a visita dele e a boa vontade com o Palmeiras. Esperamos que, no ano que vem, a gente possa entregar para São Paulo mais um empreendimento que vai ser, acredito, pela localização. Palmeiras ser uma localização privilegiada. Isso aqui vai ser um marco para a cidade de São Paulo e um presente também para os paulistanos. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho